salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai dar uma estudadinha na linguagem C né vamos tá vendo unions beleza vou criar um documento vazio aqui salvar na área de trabalho pra gente fazer os nossos testes aqui eu posso escolher ou C++ ou C né quando eu salvo meu documento eu vou incluir aqui as bibliotecas padrão stdio.h e colio.h pra gente poder ler o nosso texto né escrever ali no printf etc vamos criar aqui a nossa função principal nosso main tipo inteiro eu já vou deixar preparadinho aqui o get ch para gente poder pausar o texto que vou utilizar o printf como exemplo né colocar aqui texto só é jóia funcionando aí beleza vamos criar a nossa união é uma estrutura que compartilha o espaço da memória né a gente pode dar um nome para ela quando você for identificar nesse caso vou utilizar só uma então não precisa vou colocar como exemplo aqui uma variável de tipo char como exemplo nela de um byte e uma de tipo inteira chamar aqui de num beleza o char a gente sabe que cabe um byte e o int cabe dois bytes no caso daqui da união ele vai ter o valor total da maior variável que a gente tem no caso aqui é inteiro l de dois bytes vou criar um objeto aqui é o nosso val valor é igual a essa união com as duas variáveis ok vamos testar aqui embaixo eu vou preparar com um ponto cento e pra gente poder ler o valor do inteiro val.num se eu testar vai aparecer o zero né eu não dei valor nenhum tá vazia ok se eu testar texto vou colocar por cento c para poder ler um carácter tá em branco belezinha bom então agora a gente vai testar né vamos inicializar as nossas variáveis val.txt eu vou colocar o carácter qualquer aí vamos testar aí a nossa letrinha r beleza só que essa união ela tem um probleminha como o espaço de memória é compartilhado se eu colocar um outro valor ele vai subscrever o valor que estava antes apareceu até onde aqui que está como um chá se colocar como inteiro vai aparecer o sem beleza ele subscreveu o meu r ali com o valor sem porque as variáveis estão compartilhadas essa união é para economizar memória né no caso você vai utilizar a variável depois você reaproveita o mesmo espaço de memória ok se eu inverter aqui ó vou colocar um valor sem primeiro a letra r depois ele gerou para mim 82 que é o r em binário né se eu testar agora passou para 82 eu substituir ok colocando por cento c aparece o r é sempre o último valor que vai ficar beleza deu para entender né bom belezinha vamos próximo exemplo aqui como a gente utilizar né eu vou criar uma variável de tipo char chamada de ao para todos embaixo char eu posso fazer o seguinte né que são e eu posso colocar o variável e dizer quantos bits eu quero que ela tem nesse caso aqui a letra a ela é apenas um bit ou é um ou é zero belezinha depois vou fazer a mesma coisa para variável b já a variável c eu vou colocar dois bits ok vou ter quatro possibilidades aí de 0 a 3 e por último aqui eu vou colocar uma variável de com quatro bits uma carinha por que isso um dois quatro e oito vai dar um byte certinho são oito bits beleza a nossa união vai ocupar um byte tanto para variável de cima quanto para as quatro variáveis de baixo bom agora que a gente vai testar né vamos tá inicializando a nossa variável a ela só pode ter um ou zero né ela só tem um bit só que vai gerar um errinho aqui né vamos testar para a gente ver teoricamente era para aparecer o número um mas apareceu menos um porque ela só tem um bit e o primeiro bit é para sinalizar se é negativo ou positivo né como ele é um ele está sinalizando sim ele é negativo beleza só tem um bit então ele só vai colocar o sinal para a gente resolver isso a gente tem que declarar as nossas variáveis de bits aqui como unsigned ou seja sem sinal não quero sinal beleza então esse bit agora vai ficar livre para a gente usar joia joia tá ali o número um agora sim funcionou bacana agora eu vou ler a minha próxima variável eu não iniciei ela vai aparecer o zero né eu vou inicializar ela aqui val.b igual a um também vamos testar para ver deu certinho né bom eu vou voltar aqui para a nossa primeira variável para o a e vou colocar zero e a gente vai ver que não vai adiantar né ela vai continuar exibindo o número um porque a variável de baixo subscreveu a de cima né o último valor que tem ali é o número um então você não pode usar as duas variáveis ao mesmo tempo fazer um estudo aqui ó a gente tem um byte são oito bits todos ali com zero né por exemplo aqui o a é zero quando ele chega no b eu passo o primeiro bit para um isso faz com que o a também vire um atrapalhando aí a nossa leitura ficou mais claro aqui eu posso até tirar esses zeros porque apenas um bit né e é isso que acontece bom a gente vai utilizar um exemplo aqui para tentar driblar essa limitação aí beleza vou pedir para ele pular uma linha vou colocar o valor e o nome da nossa variável variável a beleza pular uma linha de novo testando aqui vou fazer o mesmo para todas as variáveis que a gente criou ali a b c d aqui no texto também a b c d e a gente vai ler todas elas de uma vez beleza ó todo mundo com 1 porque todas elas estão inicializando pelo b né a união tem esse problema aí todas elas estão lendo a última variável inicializada como a gente pode driblar isso vou criar uma estrutura e vou colocar todas as variáveis binárias aqui dentro da minha estrutura ponto e vírgula ali beleza agora eu tenho uma estrutura de um byte dessa forma eu posso acessar independente as minhas variáveis vamos testar agora para a gente ver que agora vai funcionar joia joia ó o primeiro valor é zero o segundo é o número 1 os demais todos zeros porque eu não iniciei e resolvido aí o problema belezinha como todas tem 8 bits né um byte a nossa união tem um byte também né as duas variáveis ali bom agora eu vou setar mais uma variável vou setar o c né você tem dois bits já é já é ali ó zero um um e a última ali com zero é a d belezinha colocar todas em um joia joia nenhuma subscreve a outra se eu colocar o valor 2 aqui ele vai exceder e vai dar erro né deu um valor errado ali deu zero e aqui embaixo ele tá avisando ó tá dizendo que houve um overflow né ultrapassou o limite beleza eu só posso colocar valores de 0 a 1 e o c o c a gente tem dois bits né a gente pode colocar 0 1 2 ou 3 são quatro valores aí que o zero também conta belezinha ó c ali igual a 3 eu também não posso passar né se eu colocar o valor 4 eu estouro apareceu 0 valor errado e o compilador tá nos avisando overflow estouramos aí o limite o máximo é 3 vamos colocar valores ali pra nossa variável d vamos testar ela também ela é a maior ela cabe 15 são quatro bits se eu testar joinha ó tá no máximo né 1 1 3 e 15 se eu colocar um valor a mais 16 eu também estouro né da overflow ali o máximo é 15 é um valor que cabe em 4 bits joinha fácil de entender né essas estruturas dá pra gente fazer como no arduino que você seta os portes do arduino cada bit tem um valor deixa eu colocar aqui embaixo o a tem um bit o b um bit o c a gente tem dois bits e o d a gente tem quatro bits se eu tirar aqui por exemplo um ele vai pra 14 né bom e se eu quiser zerar tudo todas as variáveis que nem a gente faz com os portes dos micro controladores eu vou utilizar a minha variável ao ela não vai subscrever quando eu enchê-la então eu vou colocar o zero aqui e eu passo todos os bits da minha união pra zero eu posso fazer o contrário eu posso colocar todos em um né todos no valor máximo colocando 255 belezinha que são todos os bits preenchidos eu posso até remover aqui essas inicializações que elas não vão mais ter efeito belezinha ó todo mundo ali no máximo 1, 1, 3 e 15 então eu posso setar ou resetar todos os meus bits beleza utilizando o union junto com o struct com a estrutura é isso aí aprendemos algumas coisinhas novas aí né sobre o union como utilizar trabalhando junto com as estruturas espero que o pessoal tenha entendido quem gostou dá um like não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima aí galera valeu tchau Legenda Adriana Zanotto